Oiê, eu sou a Carol, sou a MCB2B da ESEC no Brasil e eu entrei na ESEC em 2017 e estou aí há 5 anos. Olá, sou a Stahl, MCPM da ESEC no Brasil. Oi, eu sou a Ian, MCB2C, estou na ESEC há 3 anos e 5 meses. Oi pessoal, eu sou o Gustavo, sou a MCCXG da ESEC no Brasil atualmente e eu tenho 3 anos e eu venho lá de Manaus, Amazonas. Oi, eu sou a Ian, MCB2BG e MCP eleita da ESEC no Brasil. Olá, eu sou o Pedrinho, tenho 22 anos, sou MCO de Manager e estou na ESEC há 4 anos. E por que eu tenho orgulho da ESEC, né? Bem, o que me dá mais orgulho da ESEC hoje? Porque eu tenho orgulho de fazer parte da ESEC, né? E quando me perguntam o que me dá orgulho de fazer parte dessa organização, acho que não tem como responder outra coisa que não os jovens que fazem parte dela e o quão apaixonados eles são por lutar pelo nosso país, por lutar pelas nossas causas e pra gente constantemente evoluir enquanto sociedade. Pra mim é muito clara na minha cabeça o primeiro momento que foi uma ferrada deixável pra mim quando eu era membro, quando em maio de 2017, um tempinho atrás já, a gente se reuniu no Bootcamp, num sábado, no final de mês, e a gente comemorou o centésimo a prova de ESEC Santa Maria. E aquele foi um momento muito, muito massa, muito foda pra mim, porque eu percebi que cada pequena ação, cada pequena esforça que eu tinha dado durante aquele mês, com o meu escritório, tinha se convertido em resultado maior, em impacto que a gente estava fazendo. Eu quero estar num ambiente que se assemelha muito com a ESEC hoje, porque é um ambiente que eu me sinto acolhida, é um ambiente que eu me sinto aberta aí e que eu entendo também que eu posso ser eu. Pra todas as experiências que eu vivo dentro e fora da organização, o fato de eu ser nortista, de eu ser manauara, de eu ser amazonense, é muito forte. Esse é um dos pontos que mais me dá orgulho de ser a ESEC hoje, porque foi a ESEC que criou isso em mim, e não só em mim, mas eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas também. E é isso, representatividade de regiões no Brasil, num país continental como o Brasil, é extremamente fundamental e eu tenho muito, muito orgulho de onde eu vim e de ser a ESEC nortista também. Acho que a principal coisa que vem na minha cabeça quando me perguntam isso é sobre o ambiente que a gente tem hoje dentro da organização e sobre o ambiente que eu entrei. Então, acho que todo mundo, quando chega na faculdade, passa por aquele momento de começar a fazer amizades e coisas assim e por conta do curso que eu faço, não me identifico hoje muito com as pessoas lá. E aí a ESEC foi literalmente uma porta de oportunidade pra eu criar novos laços dentro da minha universidade como um todo, mas também laços que eu levaria pra vida. São dos momentos em que eu lido com pessoas, são dos momentos em que eu consigo conhecer pessoas de diferentes cantos e que eu nunca poderia imaginar que eu conheceria essas pessoas. Acho que o que mais me orgulha de fazer parte da organização é saber que tudo que a gente faz tem uma proposta de valor muito clara e que a gente entrega ela através do nosso produto de intercâmbio, de membresia e ver no final do dia que isso de fato desenvolve as pessoas e contribui pra um mundo melhor. Obrigado.